A notícia não espera. Ela pode acontecer aqui, do nosso lado. Ou no mais distante país. Ponto mais longe de Mato Grosso. Do outro lado do Brasil. Seja noite ou seja dia. Nunca sabemos quando será. E de onde ela virá. Mas quando acontecer, você vai ver aqui. Você vai ver aqui. Estar entre amigos e sempre praticar uma atividade física. Esse é o segredo da longevidade. Afirmam Francisca e Leonila que participam do grupo Alegria de Viver. E desenvolve diversos exercícios. Aqui nós fazemos a hidroginástica. E encontro toda quarta-feira. A gente dança. Palestra. Bingos. Sempre a gente faz. Passeios também. Sempre a gente vai em água quente. Já fomos em Caldas Nova duas vezes. Fomos na Barra do Garças. Nosso grupo é levantado assim. Mais para o lazer. E todo o tempo eles estão procurando uma atividade. Nosso grupo não para. Essas atividades são um segredo para envelhecer bem? Ah, com certeza. Porque se você não souber envelhecer, é onde você fica aquele velho que não tem uma vida saudável, não tem uma alimentação saudável. Você vai ter que ter um exercício físico, uma caminhada, para você poder viver, envelhecer com saúde. Eu mesmo sou super saudável. Então, já passou aquela época de que lugar de idoso é sentado em uma cadeira de balanço? Com certeza. Aquelas do dos idosos, não existe mais. Porque tinha uma época que você só ouvia falar de idoso. Ai, dói aqui, dói ali. Hoje não existe. Se você procurar ter uma vida saudável, igual a gente procura ter, tem idoso, mas não. Só jovem. O que é envelhecer para ti, Dora Francisco? Para mim, envelhecer é saúde. Porque desde que você envelhece, mas com saúde você não envelhece. Está sempre jovem. Porque tem jovem que é muito mais velho do que a gente, porque é parado no tempo, não tem atitude, não evolui. E hoje em dia, nós da melhor idade, nós temos evolução. Nós dançamos, nós fazemos academia, fazemos caminhada, fazemos natação. Então, isso aí está procurando o quê? Procurando saúde para nós. E toda pessoa de idade, se procurasse isso, não ficava doente. Tinha saúde. A educadora física, Larissa Tiesem, afirma que a prática de atividade física traz uma série de benefícios aos idosos. Dentre eles, a melhora na autoestima. Quando a gente trabalha com a ginástica na terceira idade, ela tem um objetivo diferente. Que ele deixa de ser um ponto de vista estético e passa a ser um de qualidade de vida mesmo. Porque a gente tem mudança drástica a partir das atividades da vida diária. Que entra cozinhar, limpar a própria casa, tomar banho sozinha. E essa independência trabalha muito com a autoestima dos idosos. Ela fica mais disposta para praticar as outras atividades? E ajuda na longevidade também? Com certeza. A idosa mais ativa, ela tem mais facilidade para se locomover sozinha. Ela não tem dependência nenhuma para ir ao médico, para ir a um dentista. E aqui no SESENAT, como a gente trabalha com idosos até 84 anos de idade, elas acabam formando grupos de pequenas amizades. O grupo daqui acabou se tornando um grande grupo de atividades gratuitas em que elas interagem e saem para fora do clube. O objetivo do clube foi tão alcançado que elas se tornaram amigas e marcam encontro até o final de semana. Coisas que elas passariam dentro de casa, pois seus filhos já têm novas famílias e elas ficariam às vezes dentro de casa. E não, elas estão na rua dançando, praticando atividade física. Existe alguma limitação para o idoso? Ou a forma de fazer? Qual tipo de exercício que não é recomendado? Sim, a gente trabalha baseado em menores repetições, com cargas sempre mais leves. Para quê? Porque uma lesão em um idoso, ela é sempre mais grave do que em uma pessoa normal, pois o tempo de recuperação é um pouco maior. Só que, em contrapartida, quando esse idoso está praticando atividade física, ele já tem uma musculatura mais forte para sustentar uma queda, ou até mesmo para não cair. O que é um grande índice de entrada de idosos em hospitais, com fraturas por simples quedas. Então, não há limite para os idosos viverem bem, como a Dona Léo e a Dona Francisca, né? Não há limite. O limite é você sair de casa e ter disposição, porque oportunidade eles estão tendo aqui. Esta vaneira tem o cheiro de galpão, que reacende o meu olfato de guri. É pai de fogo da memória dos fogões, essência vulga que me trouxe até aqui. Esta vaneira tem o cheiro de chimarrão, Desceiva a chucra derramada no braseiro, Quando a fumaça do anjico se mistura Com o odor de figuerilha no palheiro. Quando a fumaça do anjico se mistura Com o odor de figuerilha no palheiro. Você vai ver aqui. Você vai ver aqui. Você vai ver aqui.